Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, população que nos acompanha em loco aqui na Câmara, pela televisão e pela rádio, muito boa tarde. Hoje, escutando a Jovem Pan, cedo, logo cedo, a hora que eu cheguei na empresa, eu mostro umas imagens do parque lá do Vitória Regia, do playground do Vitória Regia, mas olha o vereador Marcos, a população também não colabora também, viu? Destrói tudo, gangorra, da gangorra só estava o pininho do centro da gangorra ali, o resto levaram tudo, sabe? Balanço, só estava a trave ali e o ferro em cima, mas levaram tudo. Tinha um brinquedo inclusivo para deficientes, para crianças deficientes. Só sobrou o tripé do brinquedo, vereador Marcos. A população, assim, é duro, porque também a gente cobra manutenção, mas daí a população vai e tem uns espíritos de porco, né? Que vem e arrebenta também, né? Então é duro. Então, fazer um apelo aí para a Semel, né? Que, pô, já está, os locais de diversão para a população são poucos, né? E ali o Parque Vitória Regia é um local onde a população costuma ir de final de semana com seus familiares, né? Para ter um momento de diversão. Então, vou fazer um apelo aqui a Semel para fazer a reposição desses brinquedos aí. E eu sei que tem manutenção também, por causa do... que tem voluntários, como o grupo Abraça o Parque, né? Que sempre estão dando manutenção lá no Parque Vitória Regia. E, né? Para a população ter mais um acesso, né? De lazer. Vereador, o senhor me permite? Claro. Infelizmente, Bauru, como tantas cidades, passa por um momento muito delicado no que diz respeito à questão de cada vez mais pessoas em situação de rua e também usuários de crack. O senhor tem as bocas de lobo da cidade que tinha aqueles ferros de proteção? Hoje não tem mais, porque eles estão levando para poder fazer aí a venda para fazer o uso da substância. Então, nós temos um problema de saúde pública, que é muito sério. E, nesses casos específicos de parques, as escolas, e todos os postos artesianos, não tem jeito, não existe conscientização. Ou a Prefeitura contrata um bom sistema de vídeo monitoramento, ou a gente vai estar sempre aqui remendando os problemas da cidade. Infelizmente, é a situação hoje da nossa cidade. É uma pena, né? Isso é chegar nesse ponto, né? Uma coisa que eu fiquei muito feliz semana passada, sobre a intenção da Prefeita Suellen de terceirizar a operação da ETE. Olha, mais do que necessário, se a Prefeita quiser inaugurar a ETE, ela vai ter que terceirizar, porque do jeito que o andar da carruagem, viu, presidente, não vai conseguir. Não vai conseguir inaugurar a ETE no final do mandato dela. E eu fiquei feliz, porque eu acho que a Caixa também deu o aval, viu, vereador Meira? Desse dinheiro que já foi investido na ETE, se der continuidade na construção e na operação, e der fim nessa novela, eu acho que nem fica fundo perdido mesmo esse dinheiro. A Caixa deixa de colocar o dinheiro, e o dinheiro que ela já colocou fica por isso mesmo. Então, eu fico muito feliz, porque agora, se der na mão da iniciativa privada, agora a coisa vai, viu, vereador Meira? Porque é o melhor modelo. O DAE paga, o ex-terceirizado, o volume de esgoto tratado, faz um preço por metro cúbico. Melhor coisa, você vai ver a coisa andar na velocidade rapidinho. E isso aí está pronto rapidinho, e Bauru sair dessa... Dessa... Seu campeão nacional, eu acho, das cidades do mesmo porte, que não tem o esgoto tratado, né? Então, acabar com essa pouca vergonha aqui da nossa cidade. Então, eu fico muito feliz. Só que precisa agilizar esse processo. Não adianta ficar só no discurso, a intenção é agilizar isso o mais rápido possível. Sobre a audiência pública de quinta-feira, sobre a nova lei de concessão de terrenos nos distritos, eu faço, convido novamente a todos os vereadores, eu acho que todos os vereadores receberam uma cópia do projeto de lei. Agora é o momento, se a gente tiver alguma, se algum vereador tiver alguma sugestão, alguma coisa para pontuar, agora é a hora, porque a gente já pode fazer todas as modificações para quando descer, viu, vereador Marcos, esse projeto de lei já está todo discutido, e ter aprovação dessa lei o mais rápido possível, né? Que é uma modernização dessas leis de concessões, né? Mas uma coisa que me deixa muito preocupado também é que Bauru só tem uns 30 terrenos, viu, vereador Marcos? A disposição aí para fazer a concessão, depois acabou, não tem mais terreno. Então, segundo uma reunião que eu tive com a Gislaine, há uns três meses atrás, sobre essa, uns dois meses atrás, sobre essa lei que a gente vai discutir na audiência pública na quinta-feira, tem 45, 50, porque esse processo para você, para você entrar com pedido de concessão de terreno, é via eletrônico. Então, tem umas 45 empresas interessadas em terreno no Distrito Industrial, e só tem 30 terrenos. Quer dizer, fazer a concessão, pegou, acabou, não tem mais terreno. Se a empresa vier procurar Bauru, Bauru tem que falar, vai para Agudos, Pederneiras, Piratininga, porque Bauru está sem terreno. Tem isso uma coisa muito séria, sabe? Muito séria mesmo. Essa política de cessão de terreno como uma forma de desenvolver a cidade, vai acabar, porque Bauru não vai ter mais terreno para fazer a concessão. Então, isso me preocupa muito até da discussão de um quinto terreno, um quinto distrito que já tem a área, mas também não é do município, e a gente tem que agilizar isso o mais rápido possível, porque senão as empresas vão bater em Bauru e vão virar as costas, não tem terreno, é beleza, eu vou para Agudos, Piratininga, e é complicado. Tem um vídeo que eu queria mostrar, até de um assunto que o vereador Marcos, o ano passado, já comentou, que eu acho que é um momento oportuno para a gente comentar de novo. Por favor, TV Câmara. Eu fui marcado numa postagem no Facebook, olha esses resíduos de pó, daí viu, vereador Marcos, fazer essa trituração. Gente, isso é energia, isso é energia, cara, é recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos. Esses galhos aí que hoje a Prefeitura leva lá no aterro sanitário para fazer... Toma a luta. Né? Então, assim, tem um gasto violento para o descarte, o descarte irregular até, né? Porque não é o descarte certo disso aí. Então, a gente está num momento de discussão de PPP, do lixo, sabe? E incluir isso também, viu, vereador Marcos? Essa... Esse recolhimento... Né? Já... O recurso já está disponível, meio milhão de reais, foi destinado pelo deputado federal Carlos Sampaio para aquisição desse caminhão. Então, está na mão agora da Secretaria do Meio Ambiente para fazer o processo solicitatório para a compra. Não é nem desse equipamento que ele é acoplado, não. E esse que o senhor mostrou aí, vem um caminhão e acopla, é um caminhão próprio que já vem com o triturador no próprio caminhão. É mais moderno, inclusive, que esse que o senhor apresentou. E esse reaproveitamento dessas... De resíduos de poda, de capinação, isso aí é energia. Isso aí, com certeza, a gente pode incluir nessa PPP do lixo. Né? Então, é isso aí. Eu queria deixar meu nome para explicações pessoais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.